Hoje em Pesadelo na Cozinha Hoje estamos na Vila Carrão Um bairro simpático e acolhedor na Zona Leste de São Paulo Aqui fica o restaurante El Maktoube Um dos primeiros de culinária árabe tradicional a surgir nesta parte da cidade há seis anos O restaurante árabe veio pela tradição da minha avó, né? Que ela já fazia toda essa culinária na casa dela, tudo E o Alfredo, que é o meu filho, ficou sem nada para poder abrir aqui Sem carro, sem nada Para poder ajudar ele, acabei vindo para cá Está faltando o que então? Vamos lá A casta e a minha chauana Chauana de carne? Tá A família de Kadiji comanda o restaurante e compartilha o dia a dia Tanto na vida pessoal como na vida profissional O El Maktoube é uma grande família, né? Eu tenho a minha tia que trabalha comigo, eu tenho a minha prima Aí tem agora aqui o meu cunhado O meu cunhado tem o irmão dele que trabalha aqui também Nos primeiros anos o negócio fez sucesso E foi motivo de muita alegria para todos Todo mundo vinha, todo mundo adorando Foi aí que eu comecei a conhecer os shows, colocar shows na casa De terça a domingo aí a casa estava cheia Todo mundo procurava, né? Mas aí quando chegou no quarto ano Para o quinto ano o restaurante deu uma caída legal Chegamos a uma hora que nós estamos trabalhando para pagar Então você acaba não ficando animado Quebrou a cadeira A situação financeira deixou o restaurante decadente E as relações familiares ficaram abaladas Por que que nós não compramos, Alê? Porque estava caro Você completa a frase? Você não deixou terminar? É família Aí depois é negócio Aí acaba misturando um pouco, sabe? Dá licença, gente Mas está errado, né? Você vai pintar comigo e o negócio está gelado Ela ria muito hoje Você não vê a cara de sorrir Esse vestido não vale nada, não É baratinho Ela ficou muito mais estressada Muito mais nervosa Maria Luísa, joga vinagre, minha filha Calma que eu estou limpando Ela chega, nossa, rapaz, acabou Você fala, vai dar tudo errado essa noite O dia que ela não vem, fala, não Vai dar tudo certo Mas você não tirou, Maria Luísa? Hã? Toma no c... Muitas vezes eu entro aqui, se ninguém vê Eu entro aqui no escritório ali E ficou ouvindo aí Todo mundo gritando Tá, e você fala, ó Sem embalar Quem vai embalar é eu, né? Hoje tudo bem, tem movimento E ontem? Agora, Jacan é a única esperança Para trazer de volta Os dias de glória deste restaurante Eu estou cansada Eu não saio mais Eu não passeio Eu, Khadija, pensei em desistir Ah, mano, f*** Seja o Deus quiser Não quer nem ficar pensando Calma, vai dar tudo certo Vai sim Meu Deus do céu Esse restaurante Esquisita Nossa, que iluminação esquisita O que é isso? Será que eu errei de lugar? Camisinha Retira e envolve com prazer Meio esquisito tudo isso Menina Densa, densa da variga Parece que tem foto de família Mas durado de uma distribuição de camisinha A gente pode confundir O lugar Só faltar Estarulha seja vermelha Vai abrir uma Olá Como vai, senhora? Nossa, eu nem acredito Sou Jacã E você é Khadija Khadija é do origina árabe É Eu sou filha de libaneses Essa aqui é sua casa Sim Mais esquisita, hein? Você achou? Camisinha na porta Cacilda Mas você sabe que na hora Me deu um estalo Tipo É mesmo O que elas estão fazendo ali, né? Tudo bem Olá, como vai? Você é meu sócio Tudo bom Meu filho e meu sócio É difícil isso Mistura, né? Me fala E a decoração do restaurante Normalmente Cartagena Entra num restaurante Árabe Tem um cheiro de De chá Tem um terno fresco Olha lá Eu me sinto numa boteca Não tenho a ver com árvore O que é isso aqui? Esse daí é um palquinho Onde fica o cantor Porque a gente tem show Aqui na casa As meninas de Dança da barriga Tem ainda? Tem A gente tem show De quinta a domingo aqui E você coloca o meu artístico? Só de sábado Esse aqui é o telhado Que tem lá Que eu estou vendo Quando abriu aqui Ele com o meu marido Lavaram o telhado Porque eles queriam coisa rápida Porque estava sem dinheiro mesmo E ele mesmo colocou esse tecido Esse tecido está desde quando abriu E cai água aí Eu tecido para esconder o telhado Isso Tecido para ficar mais Então ela bem fecha Por essa é uma boa ideia Mas está meio velho, suja É porque já faz seis anos na verdade E outra Ali Às vezes o cantor está tocando E quando chove muito Acaba gotejando em cima dele Quem que me chamou? Você? É E por quê? Porque eu estou numa fase assim Com vontade de fechar Cansada Ansiosa Ele também Não acha um caminho Um caminho Sabe? Para ver o que está acontecendo Mas ele tem cliente? Tem Quando eu faço o show Eu corro atrás de cliente O show que me chama o cliente E a comida não Isso Hoje na verdade é mais o show Mas é esquisito Então eu entrei Eu vi essa camisinha Minha minha operada A luz é vermelha Tem tudo para pensar Que é uma casa de diversão Eu não entraria com a minha família aqui O negócio do toalete É esquisito também não Tudo vai em cima do sexo aqui O público que vem mesmo Hoje atual Já não Não é legal mesmo Mas esse negócio da camisinha Bastante gente realmente pega Quem faz a comida aqui? É minha cunhada Tem um barmênio? Tem O careca aqui? Isso Esse menino o que é? O gerente Então o que você faz aqui? Eu recepciono Eu faço social Eu converso com todo mundo mesmo Eu sou filho Faço parte da organização da equipe Delivery, caixa Isso aqui não trabalha o gerente? É Então você paga o gerente O gerente da família Vai casar com a minha irmã Ah, é o gelo Isso aí você não está ganhando dinheiro Para sustentar toda essa família? Você não Não Vou querer conhecer o cardápio Eu vou querer experimentar a comida Ah, isso aqui dá muito a vontade de comer Tem arraque? Arraque tem Vou beber uma arraque, por favor Eu vou ver o cardápio Depois eu chamo vocês Tá bom? Fica bom o cardápio Arraque ou água com gás Do lado Ai, estou nervosa Nossa, eu já me deixo nervosa Já entro falando de camisinha De camisinha Que é que parece Na verdade eu acho que eu entendi Que é puteiro, né? O cardápio é horrível Desculpei daqui Ah, que Deus ajude, Senhor Arraque não vai ter Ah, gente Nunca vem um restaurante árabe Que não tem arraque Acabou mesmo, viu, Jacão? Mas nunca acaba o arraque Num restaurante árabe A mesma coisa Que se vai num restaurante francês É o cara que se fala Uma taça de vinho Nunca fala Acabou o vinho Isso acontece frequentemente E não é por falta de grana É falta de Do funcionário se dedicar O que está fazendo, né? Bom pedido Esfila, aberto Me calma Um prato de Mactube Dependendo O Mactube ele vem O quibicru Quibia assado Tabule Ali vem Romus Babaganos Tem um prato de colhada seca Tá bom É uma porção de camarão Camarão a gente também não tem São pratos que a gente Estão tirando da casa É porque que está no cardápio então A gente tem que fazer a mudança do cardápio agora O Alfredo Se montou um restaurante árabe Se montou um restaurante internacional Tem até cheeseburger, não? Isso Mas você tem que só comida árabe É uma carne grillada com salada Para uma pessoa que tenha alergia aos estompeiros do oriente Mas aqui tem 70 opções Esse restaurante não tem tendência nenhuma É barata frita, tem? Tem Eu vou experimentar só para ver Como que é a qualidade da barata frita Aff, Maria Tô até nervosa agora, viu? O prato é sujo, meu amigo É... A bonde já tomei Prato que tem? Deixa eu ver Você é louco, c**** Ah, pelo amor de Deus, né, Marco? Nossa, isso já começa tudo errado, mano Vai tomar um c**** Não, aí já vai e leva o primeiro prato Prato sujo Deu muito, muito medo quando vai para a cama Vai entregar junto? Assim Tudo junto? Já tá pronto assim? Não, não Então vai, só queria para você levar assim Tomara que dê tudo certo Isso aqui é o tabulho, o kibir Isso é o Maktoube O pão Ele é mais gelado Que o meu corpo É frio Alessandra Você fez direitinho isso aí? Esquentou bem o kibir e tudo? Sim Tô, foi Me com o homem O melhor no tabulho O melhor que tá no tabulho Parece que a equipe da cozinha do El Maktoube não está levando a visita de Jacão muito a sério Ele voltou? Ele vai esfriar? Ele olhou como se fosse uma b**** Catorce Nossa, o que que é isso aqui? Não tinha motivo para ele estarem rindo Eu quero que vocês parem de ficar rindo aqui na frente Isso é sério Você está aqui dando risada? Vou dar risada assim Não vou chorar Precisa ter um pouco mais de profissionalismo O tabulho é o melhor de tudo Isso aqui não tem tão peda Isso aqui vai se cantar no micro-ondas, velho Mas isso aqui é o pior Muita acidez Muito pedaço, muito duro É horrível Nossa, a coalhada é o que eles mais gostam aqui Eu meio que não concordei Porque difícil alguém reclama da coalhada Você experimentou? Não, hoje não Tá com pedaço mesmo Tá mesmo Com um monte de pedaço Ruim É maravilhoso Ah então É que cada dia sai de um jeito Não, mas cada dia vai ser igual Pois é Agora eu vou ter que ficar experimentando todo dia Eu tenho que experimentar Por isso que eu passo por chato Porque eu estou sempre cobrado A comida é a seguinte Cruzinar um dia bom é fácil Qualquer idiota faz Mas cruzinar todo dia comida boa É muito diferente É a pior m**** que já comi na minha vida Você sabe que você vai passar mal com isso Você tem que entender como uma lição Mas tinha certeza que isso aí estava bom Estava 100% agradável Está muito dura Tem que sair do jeito que sai todo dia na casa Mas sai assim? E o tibia assado Falou que está sentado no crônus E aí comeu Ah, isso é óbvio né Isso aqui é carne de que? Calabrese ou o que é? É carne de moída De que? A 100 Horrível Sem sal Sem pimenta Sem tempero Sem gosto Sem sal Nenhuma Tem pimenta Nenhuma Sem tempero Só o gosto da carne mesmo Nenhum pan tem gosto Pode falar com a tua Tia Ô tia Você perdeu a mão Não parece a família que está na cozinha Parece o vizinho O inimigo que quer Que se feche o restaurante Parece ele está pago Para a concorrência Ô Mike Então hoje você nem caprichou Não é impossível Esfiga sem sal Sem tempero Sem pimenta síria Ele está falando Tá horrível Esfiga mano Não é sério Não estou brincando E a coalhada Ele fez o estimental Quem fez a coalhada? Você? Não lembro Mano está tudo empelotado Ué se não foi você Foi a Manu Dá uma decepção Você fala Putz Tentei fiz o máximo Para ficar ruim Experimente isso aqui Passando vergonha Ali com o Jacquin Experimente isso aí Mano faz um negócio Padrão que você faz sempre Não é possível Tem que ser uma comida temperada Não é só chegar ali Misturar ali Para mandar embora Você não está colocando Mais pimenta síria Mas nunca colocou Para pagar no xíria Nada Nem aqui Não Só para rir Já foi sim Nunca coloquei Que isso O tempero sírio Ele vai para tudo Nunca coloquei De gira Joga limão Joga limão Não é minha carne Você trabalha aqui Porque você vai casar Não Eu trabalho aqui Antes de começar A namorar com ela Ah você namorou A filha do patroa É Não ficou com medo Não Não Ficou Quando veio falar com ele Quando eu fui contar Assim Eu fui contar para ele Sem medo Tem que falar a verdade Meu filho Ela ficou mais com medo Do que eu Do pai dela não Se planejar tem filho Ela já está grávida Gêmeos 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 Aí só que não sabemos ainda Ser menino ou ser menino Parabéns por isso Obrigado Parabéns Você vai precisar Trabalhar muito É isso Então Guarda o dinheiro Que o patro Que mais sai daqui As esirras Sai bastante Shaorma Tanto de carne Como de frango E é o maktube Que foi o que você comeu Então faz um de carne Não Eu chamo o mascar Obrigado Vocês estão felizes Que a família Vai crescer? Ah eu queria um príncipe Mas aí Vem o sapo E eu engoli Assim mesmo Vou fazer o que? E você Prefere que seja Menino ou menino? Ah eu queria uma peruinha Menina Porque eu sou meio perua Então eu queria uma menina É verdade Ser um pouquinho perua É Sou meio doida também Meio doida Para que a frita Está congelada Isso Industrializado Isso mesmo Industrializado Sabe por que Que a gente coloca? Porque tem família Que vem E a criança Não come Comida árabe Mas não é porque Tem família que vem aqui Que a gente tem Um menu doce tamanho Cheio de Pum De concordar né Isso é o quibe frito Desculpa pela demora Tá Comprima Tchau arma O apetite Obrigado Muito seco Isso é mais um som do eixo De Parcuda Que é árabe Cadê o tom pelo Aqui Bicou Que eu Comigo Aqui é melhor Praticamente Ele não gostou De nada Aqui né Não é possível Que o chá O ar não é tão ruim Você não gosta de nada Não é ruim Vou levantar um pouquinho O tom pelo Aí tem que chamar a cozinheira Jacquin decide conversar Com a Alessandra E já aproveita Para dar uma olhada Na situação da cozinha Ai minha nossa senhora Respira Vai desmorlar Essa aqui é a nossa cozinha Que ela é a Maria Luisa Tudo bom? Tudo Filha da família também? Sim Sou sobrinha da Cadiz E afilhada E esse é o Mike Fiz Ferreiro É irmão do Felipe Do gerente Escuta O que é isso aí? É o sistema De que? Quando faz o pedido Para os garçons Vem direto para a gente Na tela E a gente faz daqui Para sair para Para o salão Eu Esse aqui é sua Missão praça Isso Mas é horrível Eu faço melhor de mim Aí chega E fala que está horrível Então Aí aquilo te decepciona Não sei o que é isso Rabanete Você que é rabanete Mas é velha Horrível Não é Pode jogar porra Ó Isso é coelhado Você que fez Só foi a Maria Luisa Que fez Que decida Você está aqui Que decida Como que vai ser feita a comida Eu Então Sua responsabilidade Sim Já que entra na cozinha Já detonando tudo Tudo que vem pela frente Esse aqui que é isso Então Esse aqui é um prato Que a gente tem Que é um quibe copo A gente põe dentro Um tabule E põe a pasta Então esse aqui está congelado É Você não tem medo De De Antoxicação De uma pessoa Carna cru Desse jeito Assado Cozido Dá um copinho Vai no congelador Sai desse jeito aqui Joga no lixo Vai jogar tudo fora Meu dinheiro Caramba Não tem nenhum papel Convalidado Então a gente pede Para colocar etiqueta Você cria Você não faz Você a patroa Você tem um gerente Aí eu acabo gritando Você tem um gerente Você tem um filho Você a patroa Você tem É só Então é Elas que querem fazer Família A gente tem esse controle Tem Você vai ver Se vir entre a família Eu não vou para dar ganho De família Ó Já foi servida a metade A metade que foi lá De minha mesa Graças a Deus Eu não comi Eu não experimentei Eu farei Essa aqui Deixa ser muito velho Eu não vou experimentar Você vai servir isso Corajoso Muito corajoso Começou um pesadelo mesmo Esse aqui Quem é aqui? Ali é a parte da cozinha Da Vai vir muito aqui Vai ser pouca não Aonde que fazer o par aqui? Aqui ó O que que faz? Isso Aqui eu tenho a gavetinha Com as bolinhas Tá Pego o fubá Coloco O fubá Já abre a massa aqui E já limpo ela Com a escovinha Dentro do prazo E quando esfriando Eu coloco no saquinho Que fica mais prático Pra me pegar E vai fazer um de frango? É De frango Esfira Árabe Vai Vai Mas de frango sim Mas é Os árabe Usa Não Esse aqui no chão Que isso? A massa Por que que ele tá no chão? É porque eu sempre bato aqui Eu deixo ela aqui Descansando Tá tudo errado Vai ser quase impossível Aguentar a pressão Isso aqui deve ser impecável O que é esse negócio aqui? Isso daí é massa de ontem O que sobrou? Sobrou de ontem Por que que tá tudo sujo? Olha o... O que que você acha disso? Não, eu acho que tem 4, 6 metros Acho que nunca foi na vaga Nunca É que você cansa de falar, né? Tem hora que você cansa Mas a gente nunca cansa de falar Porque você fala malo Mas a gente fala devagar Não adianta A gente pensa que não grita Porque ele tá Exigir Exigir Eu sabia e pedia Aí você vai cansando Aí você não manda embora Porque você depende daquela pessoa Porque você põe em outra Também não vai Aí você aumenta o salário Também não vai Aí quer ir embora Aí vai embora A gente já trocou de gente aqui Mil vezes Ó, pode isso aqui O que é se me tira tudo Que tem no geladé É se me deixe tudo As portas abertas Fiquei um pouco apreensiva Porque eu fiquei Meia sem saber O que tava acontecendo Na verdade Por que que eu já vou embora? Nem ainda me falou Nada, né? Eu vou começar agora Agora Olha lá Tem uma escova Fora Tá? Ditergente Fora Alcool Pano Olha que tem pano Muito obrigado Obrigado Tchau, tchau Começar para limpar Essa geladeira Porque essa geladeira É uma vergonha A família inteira Ela começa a trabalhar De repente O Jacã volta Com um balde na mão E duas escovas Que ele comprou Na frente do restaurante Vamos lá? Desanimada Mas vamos, né? Fiquei até com vontade De chorar, sabe? Eu tava crente Que o Jacã me ia falar Não tem nada sujo aqui Eu me senti uma idiota Tipo Eu mesma Não tô enxergando Não sei se é porque Eu desanimei Menina Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês Pega esse baixo Muita água dentro Por favor Ó Começa em cima Tá? A gente começa em cima E desce pra baixo Tá? O que eu estou fazendo agora É só o trabalho Quando eles vão limpar Um joga nas costas Do outro Ah, porque eu limpei Ah, porque você chegou atrasado Ah, você tem que limpar Esse aqui não me interessa Eu tenho restaurante Meu restaurante é limpo Isso aqui Acho que o homem Não vai me parar Que se guarda para o controle Não, pode jogar fora Então você acha Ainda mesmo que você acha Que eu sou faxinheiro Não, eu tô querendo dizer Que eles podem Poderiam ter jogado fora Mas por que você não para? Ah, porque eu tô vendo agora também Todo dia Eu venho aqui em 30 segundos Estou vendo tudo Ou só eu que tenho Olha essa casa Mas é porque eu grito Eles falam que eu grito Que eu grito Que eu falo Eu falo mais no adiante Esse aqui Para a senhora Para tirar Tirar da parede A camisinha de frente Para não passar vergonha Por favor É que o chão é impecável Nossa Que horror Que nós deixava isso aqui Que gente cego Na verdade Saiu Já tirei um Eu Já ajudei Agora que a gente vai fazer isso Vai distribuir na rua Fazer uma festa Não, vergonha Já resolvei duas coisas Agora eu vou embora Eu vou voltar amassado Pelo serviço Eu vou ver como que é Os restaurantes Trabalhando Eu vou ficar mais na cozinha Avisa as pessoas Eu senti que a tia Ela é menos sensível É Tá bom? Tá Acho que a pior decepção É quando você se decepciona Com você mesmo Você vê uma pessoa De fora Vim falar pra mim Ó Você não tá vendo isso? Não é possível que você não veja isso Algumas horas mais tarde Jacan volta para ver o funcionamento do restaurante Pronto para o serviço? Pronto Esse tatuagem é homem Quem é o homem? É meu pai Ele tem a minha mãe também Minha mãe que foi a inspiração de tudo aqui Como a chamada sua mãe? Nascido Tem uma foto dela? Tenho Posso mostrar? Eu vou pegar então Minha mãe era a base Isso daqui Era o incentivo de tudo Minha mãe faleceu faz dois anos A gente ainda conseguiu Trazê-la aqui Fazer um show Dedicado a ela Minha mãe era uma Marivanesa Maravilhosa Eu vou te mostrar A primeira vez que ela veio A única vez que ela veio Porque ela já tava de cadeira de roda Fazendo remodiálise E essa só É minha mãe E a minha família Vamos botar ele no salão? Vai ser Nossa força Vamos? Botar ele no salão? Obrigado Você pode botar ele onde você quiser Tá bom, obrigado Vamos lá? Eu acho que eu achei o ponto de sensibilidade Eu já tava achando ele chato pra caramba Aí ele me emocionou Eu achei ele fofo Eu não sei se ele é chato Se ele é fofo Agora com sua mãe Tudo deve ser organizado Amém Vamos fazer esse trabalho pra ela Amém Obrigada Pode falar amém Que ela é musulmana? É Oi Seja bem-vinda Olá Bom apetito Bem-vindo Olha bem O inglês vai ser em tupina aqui Ele vai ser sozinha Que nós comamos Não Agora eu vou ser sozinha Eu já vou ser sozinha Feliz Mas vai ser Só que faltou um hoje A senhora nunca tira o pedido Eu não sei tirar do celular O Alfredo sabe É porque eu não sei se você não aprender Excepcional Olá Olá Boa tarde Tudo bom? Quatro pessoas? Quatro pessoas Olha ainda tem que ficar aqui Olá, olá, olá Eu tô me sentindo péssima Porque foi acumulando Quantas pessoas são? Quatro Quatro pessoas? Quatro pessoas Começam a fazer pedidos, né? Um atrás do outro Serve duas pessoas Não tem mais cardápio Fiquei puta com vontade de matar um por um Porque eu falei Vocês vão dar conta? Não, a gente vai se virar Vai dar tudo certo Lógico, a gente tem que acreditar Mas não deu, não A falta de funcionários Reflete rápido no atendimento Faz dez minutos que eu tô aqui E não fui atendido ainda Tô um pouco com raiva, né? Tô com fome Tô com a minha companhia aqui esperando É complicado, né? E Kadiji tem que ajudar os garçons Para agilizar os pedidos Tô olhando aqui quem tá sem cardápio Ah, já estão escolhendo, né? Sim, já escolheu O que você escolheu? Decaria a lenço Deixa eu só dar uma olhadinha Deixa eu ver se hoje tem a picanha brasileira Ô, gente, hoje tem picanha brasileira? Não, então, agora tem picanha no rixô também Mas já saiu e já estão fazendo A picanha brasileira não estão fazendo mais, né? Só vai sair uma, acabou a picanha Tem um problema de comando? Porque a gente não tem mais isso no cardápio É porque você vendeu hoje? Porque ele vendeu, né? O garçom não sabia Cadê a picanha? Já tá na chapa Essa é a chapa? É Nossa senhora, essa chapa é muito baixa Você não limpa? Limpa, mas tem quanto? Não, não limpa Na realidade, não limpam Ó, a gente... Esse não tá mais no cardápio Tá no cardápio, mas não tá, sabe? A gente ainda não trocou o cardápio A gente tá pra trocar o cardápio Viu, Tim? Normal, viu, o cardápio? Porque não tá mais no cardápio Ele não vai pedir e tá Os pratos começam a sair Mas as confusões com o cardápio continuam E os clientes vão ficando cada vez mais irritados Eu pedi esse kiwi aqui Árabe e com amêndoas Porque agora ele veio outro Tá Você quer que eu troco? Eu falo lá pra eles Sim, por favor Obrigada Olha, Lê Que aí vai no leite Ela tem essa mania Ela entra, chama todo mundo Todo mundo para Pra ouvir ela falando Mano, vocês tão conversando é demais Sabe por quê? Porque já tem mesa Acabando da cafta Já tem mesa já me agitando A cafta já tá saindo Aí eu volto Você tá conversando Mano, olha a tela Não é hora de contar a história não, mano É assim É assim o tempo todinho Todinho, todinho, todinho Acabei ficando nervosa E aí eu fico chamando a atenção mesmo 20 minutos no máximo, gente Pra poder ter um prato A mesa sempre Tá falando demais com elas aí, viu Elas tão enrolando Ninguém vem ajudar? Ela tem uma chave que estava aqui Não funciona Ela não tem nada, ela quiserem Você vai reclamar? Tá falando que ninguém ia ter Agora entra lá pra ajudar? Como que eu vou entrar pra ajudar, mano? Mas você só está passando Com o computador E está valendo Tô vendo o horário Que as coisas pedidas chegaram Parece que você não trabalha Eu trabalho, pô Não Eu tive que fazer nada Eu vou dar uma olhada aqui Como é que tá Manda um olhado Quem trabalha com os olhos São os espiões Hoje eu já sei Que vai dar tudo errado Mas tudo Já sei todo dia desse jeito Horrível Comida feia Horrível Mal organizado Mas como que eu posso gritar Como que eu posso xingar Maia e filha Dentro da cozinha É impossível É impossível É impossível Uma outra família Do outro lado Que faz nada Maia e filha Que faz nada Que restaurante é isso? A mesa 8 está reclamando Da capa Achar uma arma de carne Mesa 8 Tá na chapa Olha esse frango Olha esse frango Você come isso aí Você vai no restaurante Você come isso Ele sabe que tem que ir para a chapa Você pode ser a meia mina do mundo Você pode ser a bonzinha Bonitinha Tudo que você quiser Mas fazer essa É uma vergonha Olha a sujeira que vai com o frango Para mim é Malu Responde Chora Bate o pé E para o Jacão Hoje é numa santa Olha Você come isso Não Então joga fora Toda joga fora Tira aí Faz outra Pode limpar a chapa E começar de novo Aí nós vamos jogar tudo fora E aí Amanhã tô ferrada Lógico Tem que limpar a chapa Gente Joga vinagre Maria Luisa Joga vinagre Minha filha Não Eu tô limpando Não tenta só jogar o vinagre É a culpa da patroa Que não come uma chapa Olha aqui gente Como que tá Ó Ai pelo amor de Deus Gente Tô ficando louca No próximo bloco Do pesadelo na cozinha Tem coisas Que só a Filco faz pra você O canal do Datena o que que é? É o meio virtual Que a gente tem de expressão Tá todo mundo fazendo O canal do YouTube Eu achei que seria legal Ter um espaço reservado Pra conversar com você Com mais tranquilidade Mais intimidade Mas aqui É um papo Direto e reto De preferência com você É o canal do Datena No YouTube Fique ligado Além de informação E gente que tem o que falar Batendo papo com você Vai ter a minha opinião Que eu acho que pra quem gosta É legal a gente conversar Você tem fome de que? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Pra saciar a sua vontade Ou curiosidade Chegou o Ban de Receitas Pra você que quer colocar A mão na massa Ou soltar o chefe Que há em você Todo dia tem uma receita nova Na nossa plataforma Pra não perder nenhuma novidade Quintinha Acesse agora Ban de Receitas Maria Flor É uma jovem órfã Cheia de sonhos Faz amor Diga na violência Cantar Encontrar um grande amor E viver feliz Ao lado das pessoas Que ama Como é que se diz mesmo Quando uma coisa É bem diferente do normal? Encantadora Difícil vai ser segurar A quedinha que ela tem Por Frederico O irmão mais velho Dos Fritz & Walden Ele é o príncipe Do meu sonho Eu tenho certeza Fred ficou responsável Pelos negócios da família E pelos cinco irmãos mais novos Meus pais morreram Ele só tem a mim Joca JP Bruna Guto E Betinho Tem um grande amigo Matheus É bem possível Que você tenha prejudicado E muito a vida da flor Que o ajuda Sempre que surge um problema A pena que meu príncipe Já tem uma princesa Delfina Eu acho que é tanta maldade Que eu vou ficar com tanta pena A Patricinha Que está prestes A se casar Com o Granfino É filha de Malva A madrinha de Fred Seu marido tinha uma filha Fora do casamento O que é? A viúva É uma grande interesseira Você precisa se casar Com o Frederico O mais depressa possível De olho na fortuna Conta com a ajuda Das filhas Pra dar o bote Sofia Vai Quem vai intervir É Titina Mãe de Batuca E madrinha de Flor Sua mãe iria me matar Se soubesse Que eu não cuidei de você direito No passado Teve uma amizade Com a megera Da mecha branca Não adianta você Querer bancar a fina Porque eu sei De onde você veio Mas hoje Não se picam Pra garantir a diversão Um, dois, três, quatro Flor vai soltar a voz E nos encantar Com seu jeitinho Atrapalhado de ser Uma máquina De fazer desastres Toda a galera Vai comigo zoar A noite inteira Vamos avançar Sempre a alegria De todo mundo E felicidade geral Da galera Entre as estrelas Hoje em dia De segunda a sexta Logo após O Jornal da Band Flor e Bela Os pratos Começam a sair Mas as confusões Continuam Joga vinagre Minha filha Não, que eu tô limpando Não adianta só jogar o vinagre É a culpa da patroa Que não come uma chapa Olha aqui, gente Como tá Ó Ai, pelo amor de Deus, gente Tô ficando louca Isso aqui é a pior merda Que tem no mercado Ai, eu vou atender o cliente Que eu ganho mais Vou vender esse vestido Com coração de pedra Pra comprar uma chapa Esse vestido não vale nada, não É baratinho É que eu que sou Bonita, assim, ó Aí todo mundo pensa Que é caro Mas não é caro, não Eu não sei E você, se você merece Você tem a realidade Porque você não fala nada Ó, tá todo mundo ouvindo Você não fala absolutamente nada Pode sair, tá bom? Ai, nem vou lá Tô com vergonha Você pode sair? Se não, você bota a toquinha Você vem trabalhar Ah, não vou não Agora tem que ir no momento Lançar pra lavar Agora acabou a mulher Você não vai tirar a coisa suja De sachar? Mano, vale pra jogar vinagre Você jogou vinagre? Olha, olha a gente Sachar Mas você não tirou Maria Luísa Mano, não é possível Mano Caralho Tá tomando um c... Ah, vai sair da pra fora O clima da cozinha fica pesado E os clientes cada vez mais insatisfeitos Depois de tanta demora para chegar um prato Ele ainda vem mal feito Ó, se você quiser levar isso de volta O quibe tá cru E ele é pra ser grelhado Nossa, ele é pra ser grelhado E tá cru Totalmente cru Tô nervoso Para amenizar a situação Kadiji tenta dar algumas explicações O que que aconteceu? A gente tá esperando a capa A capa dela é pra você poder comer o seu É isso? Não, já comemos É que você vai estar no gelado Não, a gente tá pra ter congelado Ah tá, eu queria comer com a... E o quibe que veio dele levar um... Se não falaram se um trazer outro ou não Porque veio cru ele devolveu O quibe grelhado, ele é dessa forma mesmo Você pode esquecer, se quiser, pedir uma outra coisa Bom, esse aí é o quibe grelhado Que é criado por nós, sabe? Aí ele é só chapado dos dois lados Esse é o nosso prato Que é criado por nós Não, o quibe grelhado você não conhece Porque ele foi criado por nós Então ele é o quibe cru Ele é quibe cru Só deixa eu acabar de falar com ele Porque ele é quibe cru Aí ele é grelhadinho e não chato Então deixa eu terminar também Vamos fazer assim Que a gente tem que ter bucácia Ai, eu achei Essa mesa em específico Fica bem chata Mas Aqui o cliente tem razão A sugestão Se é um prato Que é servido aqui dentro Tem que ser claro isso Quer trocar por alguma outra coisa? Ou o cliente tem a opção de escolher Se eu quero bem passado Ou mal passado Você queria que ele passasse mais? Não Trazendo já a capa dela Não, a capa dela já Pronto, já tá certa Eu acho que não precisa mais a dela Que ele esperou mais Tá bom Já me obriga Desculpa, tá? Eu tenho bastante paciência Mas essa cliente já estava Já estava com a energia ruim Cansado de esperar atitudes da equipe Jacquin decide ver o que está acontecendo com os pedidos atrasados E aí, gente? Eu pedi um Kibe frito com amêndoas Kibe frito com amêndoas E um kibe normal Aí eu pedi pra trocar Pelo kibe no copo E já faz Acho que uma hora Mais Claro, uma hora Eu já comi comida dela Já comia dela Compartilhando Eu vou mandar A patroa Retorver com você Tá A cozinha estava toda desorganizada já Fiquei tão nervosa que eu ia saindo E eu peguei um pão Pra morder Você está comendo? Você está comendo? E cliente esperando pra comer? E você está comendo? Jogando com a gente Defende de mim Eu vou embora aqui Não, desculpa Não acho que não Eu não tenho nada pra fazer aqui Aí eu fiquei nervosa mesmo Eu falei, mano Agora tudo vai embora? Tem uma hora que você tem vontade De mandar tomar a **** mesmo, né? Esse que vai embora Então vai, né? Vai porque aí Eu vou sossegar minhas pernas Minha perna está doendo pra **** Mas antes de descansar Khadija vai ter que escutar Algumas verdades Essa merda O espelho O trabalho de vocês Esse cliente tem 6 anos Eu não sei como ele não está fechado Eu não sei Eu não achei uma coisa positiva Cozinha suja Nenhuma mesa saiu junto Ninguém cuida dos clientes Você me falou que você gostava De conversar com os clientes Mas eu coloco Mas ficou faltando gente aqui Eu fiquei desesperada Desesperada de quê? Que deve ser desesperada É todo mundo aqui Amanhã que eu quero Eu quero que o Alfredo Me prepara um cardápio novo Que tira tudo Que não tem mais no cardápio Começar a mudança Que a missão praça seja pronta Vocês estão me ouvindo? Sim Não ouvi nada Sim, Chef Então, eu não estou falando boa noite Estou falando bom trabalho pra vocês Tchau 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 Maria, meu Deus do céu Nem por onde começar E agora esse cardápio Meu Deus Ixi, nós vamos passar a mente aqui Você está rindo? Estou chorando, né? Eu preciso de ajuda Eu preciso de socorro E aí eu acabo chorando Porque eu estou cansada mesmo Não vivo mais Só vivo pra... É uma... No dia seguinte Todos tentam renovar os ânimos Mas os problemas começam logo cedo Felipe Oi Cadê o Mike, velho? Não sei, não chegou ainda Não acredito, não chegou ainda Meu celular não mandou nada também, mano Qual que horas são? Caralho, velho Está atrasado pra caralho todo dia, mano É, já... Não é a primeira vez da semana Já é a segunda vez já, mano Então, e aí? Vai buscar ele lá, meu Cadê? Vai lá, vai lá Pega a chave do carro Aí vai lá buscar ele lá Só que eu não aguento mais Todo dia tem que buscar ele, né, velho? É, tem que dar um chega Se não já era Sempre assim, sempre Todo outro dia Tem que ficar indo Buscar ele lá na casa dele Não atende o celular Não responde mensagem Parece que não consegue acordar nunca Pior ainda é que ele é meu irmão, né? Ô, Mike Vai Mike Ô, Mike Cadê você? Caralho, mano Todo dia tem que ficar te buscando nessa p***, tio Todo dia, velho Não é foi mal Não é a primeira vez Não tinha onde colocar a cara, né? Foi mal, perrengue Escutei um monte Enquanto Mike é levado às pressas para o restaurante Jacan chega para mais um dia de trabalho Olá Tudo bem? Como vai? Tudo bom Tá tudo bom? Tá tudo bem Tá faltando só um chegar só O quê? Tá atrasado O Mike Ele sempre tem um atrasado? Acontece Mas é mais ele mesmo O que ele fala? Já tiramos ele Já demos chance Eita Olha, acabei de falar Aí é a hora de chegar, meu Eu dei uma atrasadinha Caso que do horário Eu perdi que eu tava dormindo Dormi demais Dormi demais Ei Você é criança? Parece um moleque que a gente vai buscar na escola Fala, Mike Fala o que você fala comigo Trabalha, gente Ele é que você viveu em sua vida Você mora com quem? Mora sozinho Que pai, Guaruguês? Eu, Paulo E se eu tiver indo embora agora? Ah, eu fico sem chão, né? Sem saber o que fazer Eu pego mais um Mais profissional Chega na hora Na verdade Eu já demiti ele Umas duas, três vezes E como que a gente pode emitir um funcionário E comprar ele de novo Porque ele perde E a gente fica com dó Aqui é uma empresa Ou Uma caridade Casa de caridade Você tá pensando Dele ou tá pensando Na sua empresa? Empresa, né? Então tá uma decisão Mandou as verdades para ele E falou que é o último vez A próxima vez, rua Sim, senhor Então vai Agora vamos começar nosso Escuta o que a gente vai escutar E agora tem responsabilidade Pra continuar, né? Mal fala Você começou a pensar um pouco O que eu falei ontem? Você fez o cardápio já Ah, é? Já deu uma clareada Mas eu gosto de entender Como que nasceu esse restaurante De nada, é? De nada, é Eu comentei com meu pai Que eu queria abrir um bar, né? Tava desempregado, né, Tinho? Só que meu pai veio e falou Meu, vamos ver um restaurante Culinar Sem experiência no começo Só seis anos atrás O que tem a ver com a árvore? Por causa da minha mãe Trinta e poucos anos casada E ele adora cozinhar É porque ele não está aqui Ensinha os outros Fazendo a comida árvore É, então Hoje ele desanimou Mas tá na hora de desanimar Quando o barco tá afundado O capitão, ele fica Não é Você tem dívida? Tem Você deu por amigo? Aluguel Você não conseguiu negociar com alguém? Ele não negocia Mas de fiat, você já sabe Se tu é advogado? Tem Tem É meu tio, é meu irmão É meu irmão Tudo é família aqui Mano é de árabe mesmo Você gosta de palavra business? Negócio Organização Meta Sim Você vai botar todos os novos dos funcionários E a função dela Você faz isso pra mim? Vou começar pela cozinha, então Começo pra você Ah, põe meu nome também? É lógico Se não trabalha Ah, é verdade Eu fico colocando nome por nome Alfred é Manutenção Que não tá feito Você escrevendo E você olhando pra Pra aquela imagem ali Do que você tem, né? Aí você sabe que Que é gasto, né? É absurdo Eu imagino com todas essas pessoas Estão aqui trabalhando Mais a dívida Que você deve pagar por mês Mais o aluguel Mais tudo isso É uma casa que precisa facturar Por mês Quanto? 100 mil 100 mil? 100 mil? 100 mil você não fecha a conta Quanto você fatura hoje? Ah, eu faço... Ixi, hoje? 60 70 Ixi, quando eu tenho... Quando eu vou atrás de evento Assim pra... Isso com delivery Então me explica Como que você consegue fechar a conta Eu não coloquei motoboy Pegando dinheiro emprestado E pagando Por isso que eu fiquei desanimada Porque eu nunca paguei aluguel Comecei a pagar aluguel Você acha que vale a pena de continuar? Ah, gente Tem vão... Se tiver mudança Tá, de coisas... Olha, Tad Então Lembra dessa família? Que eu até abri o restaurante, né? Felicidade E olha aqui Sou espelho Eles acabam vendo que eu fico deprimida Desanimada E eles ficam preocupados comigo Isso aqui é pra mostrar a realidade, gente Certo Não quer ter um choque Não quer que você anime Não quer que você levanta o braço Não quer que você se organiza Eu não quero Alfredo passeando Olhando o computador Eu quero ver Alfredo trabalhando De garçom se precisa Decida Decida agora Se você decide agora Que você Vão em frente E se anima Eu vou na cozinha Eu faço um prato novo Pra hoje a noite Ou então Eu vou embora A gente não quer que acabe, né? Não Então Eu vou cozinhar agora Pra começar a mudança Desse restaurante Agora Mas Eu quero você 100% Tá bom Minha vida é Como é que tu Trabalhar, trabalhar, trabalhar No próximo bloco Do Pesadelo na Cozinha O dois chefes aí aqui Ficou falando Falei Já escutei Já vamos acertar Já escutei Vamos acertar Já escutei Vamos acertar Ela pirou Ficou pirada aí Não Fiquei O Brasil Nos Estados Unidos Que você Que você Fique em dia Com a vontade Ao lado das pessoas Fiquei muito O olho na fortuna Tadinho atrapalhado De ser Uma máquina De fazer desastre Toda a galera Vai comigo zoar A noite inteira Vamos a dançar Sempre a alegria De todo mundo E felicidade geral Da galera Entre as estrelas De segunda a sexta Logo após o Jornal da Band Floribela Tadinho atrapalhado Tadinho atrapalhado Vai ensinar um novo prato Para incrementar O cardápio Do El Maktoube Começar a mudança Do restaurante Vou mostrar Que é comida árabe Eu vou fazer um cuscuz Vou pesar Um tompero Para nós Aqui tem um tompero Chama 4 pistas São 4 tomperos Diferentes Que se vendem Desse jeito Eu vou pegar E vou botar 15 gramas Botar Um pouquinho de coral Anis estrelada Quinto Noce de moscada Curry Vou botar curcuma Isso aqui É um piquete espanhol Pimenta da Síria Pouco Que é forte Paprika pequena Eu adoro Isso aqui Eu descobri Faz pouco tempo Chama guavira Isso aqui É nosso segredo Agora Eu vou hidratar Meu cuscuz Por que que Nunca veio isso na minha cabeça Na cabeça dele De usar vários temperos Eu achava que era aquilo Aquilo, aquilo Acabou Um pano Em cima Agora De uma panela Aqui Vou botar Azeite Salo E eu como em cima Para temperar Eu vou botar Frango Eu vou botar Aqui para refogar Vou cortar Mais uma cebola Vou botar Com o meu frango Pode vir Fica aqui Do lado da panela Vou pegar O meu Tompero Será responsável Diz Para incrementar O sabor Do frango Jacquin Usa Legumes Diversos Deita na cuscuziaia Você vai ter O maçomolo Muito leve Você vai ver A leveza E a cuscuzia Isso aqui é Misturar Carne de Cordeiro Com Carne de Boi Um pouquinho de azeite Sal Noce Tompero Um pouquinho mais de curcumin Um pouquinho mais de curry Você tem um pouquinho de farina Tem Vou só botar um pouquinho aqui Tá Ver que o Jacquin cozinhando Foi o máximo Parece que eu estava sonhando Olha como que o seu cuscuz É leve Olha o cheiro Olha Esse comida árabe Vou começar a me emocionar de novo A cozinha ficou cheirando a cozinha da minha mãe O cabelo de estanteiro aí O cheiro mudou a cozinha Mudou o restaurante Mandou o ânimo de você cozinhar Só pelo cheiro aquilo já estava gostoso Qualquer comida boa Gente, parece que tem pelo da minha mãe Tá me ouvindo? Parece que tem pelo da minha mãe Ah Acordou 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 Tchau, gente Tchau, obrigado Eu tenho certeza que a minha mãe Iria provar esse prato Certeza, certeza Absurda Porque ela lembra também o prato que minha mãe fazia Que era com vagem Fazer um prato do Jacquin É uma grande responsabilidade Mas deixou a equipe motivada Quando o chefe volta Eles já estão preparados para o próximo serviço O cara lá foi o novo Já deu a olhadinha Pronto Só para vender meu prato Eu coloquei o nome Vamos ver se você gosta Que nome você botou? Alan Ascibe É o nome da minha mãe Coisa então maravilhosa Nós tivemos um problema no sistema também hoje Ah é? Então nós vamos atender na comanda de mão Acontece É uma coisa normal Mais uma pergunta Aproveitou para temperar essa carne do Esfila? Com o tempero que eu fiz Acho que não deu tempo Isso aqui não é uma resposta Porque pegar negócio Fazer um chuchuchu Paralala E 30 segundos Na verdade não vem esse é o mesmo Se alguém começar a falar Não tem tempo Eu estou perdendo meu tempo Você temperou mais a carne? Com sal Não, você vai temperar o tempero dele Então eu vou fazer outra Eu coloquei na capa Está cheirinho dela Ficou mais gostoso Os clientes começam a chegar E Kadiji já está ansiosa Para apresentar a novidade da casa Já fala dos novos pratos É que ele não consta aí no nosso cardápio Ele vai passar para vocês, tá? O nome do prato é Herá Nassib Ele é um prato que ele é um cuscuz árabe Felipe, deixa ela descobrir E depois fala no prato Deixa rolar, mano Felipe, vou deixar as comandas aqui Eles vão pegar A primeira comanda que vai chegar Vai aqui Tá Mesa 6 Não, não, não Não, não Você deixa as comandas aqui, você Você não vai entrar aqui dentro Qual a inspeção, que horário? Não, horário não Eu quero que você bote Olha bem Me dá uma caneta Quanto a inspeção tem na mesa 6? Quatro Quatro packs 5 e 25 Eu vou ser esse que eu recomendo Embaixo, mesa 6 Esse que eu quero Ele voltou? Voltou Gente, foi Mãe Ele quer horário Mesa Não vai ficar olhando no relógio na hora de comandar Mas ela resolve você lá com o dia que eu quero Eu achei exagero colocar quantas pessoas tem na mesa Eu não tô cobrando coberto, tô cobrando entrada O que que é assim? Esse mesmo E foi o risco Entendeu? Foi o risco e coloca em março Eu não quero o que? Português? A rave? Vamos fazer Francês Então vai Você passa tudo de novo Ele ficou meio p***o Agora a gente vai ter que fazer todas as comandas de novo E o pessoal tá aguardando aí É muito exagero Pela parte dele Mas aí depois eu comecei a ver Que não foi difícil Eu achei que ia ser mais difícil Dá uma olhada Deve ser isso aqui Mesa cento, quatro pessoas Chama de coberta de uva Olha, aquele é lá na Cib É só você ver o que as pessoas tem na mesa, né? Eu não sei o que é Tô confirmando se o pedido que não tá aqui na comanda Não, mas é o pedido que não tô aqui na comanda Não são feitos É, mas tem que confirmar Não é agilizar Não, 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 não tem que confirmar nada Se deixa a comanda aqui, se sai Mesa 4, não é uma tube Não quer que se chama Se bota a comanda e vai embora O que a gente precisa Eu tenho negócio pra chamar vocês Obrigado Meu Deus A minha vontade é chegar lá e falar Meu, eu preciso atender meus clientes Eu preciso Ver o que tá acontecendo aqui dentro Para acabar de vez com as interrupções Jacã encontra um jeito de separar o salão da cozinha Ó, onde que vai isso? Esse vai com o charuto de repolho Com o chauarma Na hora da correria Eu não achei o molho Peguei um extrato de tomate de uma lata Mas você bota esse tomate de tomate de uma lata em cima? É que não já vem pronto? Não Você bota esse tomate? Você colocou o extrato Não pode ser aquele Tem que ser o molho Tem porquê que você usou o saratinho? Porque eu só vi ela no estoque Tem porquê que você usou o saratinho? Por quê? Parecia que tinha jogado a sujeira em cima do prato Alguma coisa que não tinha nada a ver Eu achei que era preparado já esse fôlego também Não Espera Eu que me andam Nossa, a gente nunca sabe o que faz Pelo amor de Deus Eu estava, você Já parece Ah, mano F*** assim Seja o Deus quiser Não pode nem ficar pensando Você tá rindo Eu tô chorando de tristeza Calma, vai dar tudo sério Vai sim Ficatei meu cigarro e falei Eu vou fumar Ah, tô me sentindo normal hoje Hoje tô estressado disso F*** assim É o cara que se der Porque eu fiquei com vontade De dar um soco na cara do cara E é isso aqui Ô, beleza, tomamos Não faça essa Tem que terminar essa Depois vem nessa E assim por diante Jacan estranha a ausência de Khadija E vai atrás dela Para ver o que está acontecendo Ai, ai, ai Agora frirrou mesmo Eu tenho que me estressar Porque se eu não desestressar Eu não consigo Parabéns, dona do restaurante Fumando em frente do restaurante Eu acabei me estressando Porque você ficou gritando E eu fiquei nervosa Eu gritando? E aí eu fiquei desesperada Eu vou estar em seu lugar Em seu lugar não é aqui fumando Em seu lugar é aqui dentro Lavar as mães Eu tenho um bafo de cigarro Para falar com os clientes Parabéns Não, eu vou Vou escovar, meu Deus Vou ter o quê? Vou escovar uma bala Chatão pra caramba, né? Alfredo Alfredo Ele me deu uma hora Ele foi atrás de mim lá na rua Falou um monte Parabéns A dona do restaurante fumando Para ficar com bafo Na frente do restaurante E para ficar perto dos clientes Eu já saí estressada Fiquei mais estressada Na hora que eu vi ele Ele levei um susto Quer fumar não é a hora A casa tá cheia Ué Mas eu fiquei nervosa E você? Eu tô segurando aqui Por isso que eu não tô Segurando a bronca, né? Então a bronca tá pra cima de mim Ave Maria, meu Deus Me livre Não tem prato, não tem prato Dá pra sair Dá licença, Fredinho Não, 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 não Só me traz prato Vocês levaram todos os pratos Pode ficar aí Pode, eu preciso de prato Prato normal? É ato normal Vamos O Jacquin já me ensinou a me impor Então hoje eu já falei Ah, é? Então vamos lá Já que tem que ser, vamos ser Tá frio Gelado Gelado Dá licença, gente Não, mas tá errado, né? Não, vamos arrumar Não, nós vamos arrumar Nós vamos arrumar Dá licença, gente Se ele vem trazer o charuto O chefe pediu pra vocês Não ficarem aqui Pra atrapalhar nós Mas eu entendi Não precisa os dois Um só tá bom Porque aí atrapalhou a gente Aconteceu de estar eu e ela aqui E o charuto chegar frio aqui Tô mais firme hoje Tá gelado, meu Alessandra Você já falou ou já escutei? Ele falou Não foi nós Você que falou da licença Ué, não tá dando conta? Já escutei Já vi que não tá dando conta, né? Já escutei Já vi que não tá dando conta Já escutei Não adianta Não adianta Acelerar Não adianta ela vir gritar Não adianta É mais fácil Ela não aparecer na cozinha Eu acho que é muito feio De brigar aqui De gritar aqui Pois é Ele só perdeu o prato Que tava frio E ela começou a falar Dá licença Sai daqui Não é chefe Todo mundo falando ao mesmo tempo Dois chefes aí aqui Ficou falando Falei já escutei Já vamos acertar Já escutei Vamos acertar Já escutei Vamos acertar Olha lá Ela pirou Esqueci Ela pirada aí Não fiquei brava Falei que eu ia arrumar Vocês atrapalham Checa! Geralmente é assim que acontece Vamos mandar comida fria Eu vou dizer o cardápio Para ajudar vocês E vocês não tem capacidade De mandar o cardápio para vocês Alfredo Chegou mais uma vez Alfredo Deixa eu falar Vou já tá casa cheia Eu vou Alfredo Vou começar o show Tá bom? Já vou começar É um charuto de ovo Rápido Aqui Esse aqui É o show Tem um show agora Com dançarina Mas é tão cedo Começa cedo E vai até que hora? Vai até uma meia noite Mais ou menos Quando o show começa O trabalho dos garçons Fica ainda mais complicado É difícil a gente entender O que o cliente fala Tem que estar chegando Cada vez mais perto Da orelha do cliente Os garçons geralmente Eles É E as pessoas não aguentam Ah, eles gostam, chefe Você acha que o momento de pandemia É, toda noite tem show, né? Tem a noite árabe aí Vai dançar aí já e volta aí Se liga mais Já vou ver o show Vamos, vamos, vamos Comecei a ouvir a música Eu não aguentei Porque eu já sou eclético Gosto de escutar a música mesmo Cuidado Descontraída na mente A festa árabe não para Deixando o Jacquin cada vez mais espantado O Jacquin não achou muito legal Só essa mistura de show com restaurante Mas eu sinto muito Isso é festa árabe Eu fui criada dessa forma Fiquei desesperada Essa criança chorando por causa da cobra Tá com medo? É que já chegou pra ele O nosso pedido não chegou Pior que a mãe poderia tirar ela Levar pra fora, né? Eu me senti mal pra caramba, né? Depois a minha tava toda sorrindo Na hora que veio o lanche Porque ela pôs meu lanche Coitada da menina Eu vou botar aqui Nada satisfeito com o trabalho Da equipe do Elmaktub Jacquin encerra o serviço Com uma conversa importante Gente, o que eu vi hoje Não mudou muita coisa É triste Se eu não botava essa mesa aqui Pra fechar a porta E que eu pegava comando por comando Tava uma bagunça total Saiu um prato Depois saiu outro E a nova mesa E a outra mesa Eu entrei no salão Eu e a menina chorando A menina tava com fome Não é culpa do choro O choro tem a ver O contrário Depois que ela comia A menina tava dançando feliz Então eu devo admitir Que o choro faz parte da casa Mas o passeio de uma forma Um pouquinho mais leva Aqui é você que deve organizar isso Se depender de mim Vai mudar Mas depende de você Madame Eu fui muito triste Quando você foi fumar Eu fiquei nervosa É muito fácil Você fugir do problema Você fugir das suas responsabilidades É, quando eu fico assim Isso aqui não quer mais Eu vou ser prebolla O show é para os clientes O show não é para você Eu vou embora Vou deixar vocês pensar Reflexir Vamos se ver amanhã Tá bom Tá bom? Tá bom Esses dois dias aí De trampo De serviço aí Foi f*** Foi cabuloso Deu para dar uma nadada Eu espero que acabe o pesadelo E comece o sonho É isso que eu espero No dia seguinte Jacquin marca um encontro Com Khadija e Alfredo Em um lugar muito especial Para ele Para ter uma conversa Entre proprietários Será que o Frivo A gente está aqui Nos carpeiros? Sei cara Para onde vamos? Sei lá Tomara que ele me dê um presente Porque ele já viu Minha roupita, né? É Já viu que eu sou chique Já sabe o gosto É aqui Uma obra, né? Eu achando que eu vou chegar Numa loja chique E ganhar um monte de roupa Patrocínio Você vai trabalhar De pedreiro aí, viu? Vamos entrar, né? Para ver O que acontece Com o endereço era ali Como vai? Como vai? Tudo bom? Não estou entendendo nada, viu? Achei que ia ganhar roupa Tudo um monte de loja chique Ou entra aqui? Loja chique aqui? Não Não? No futuro restaurante Nossa Entrada vai ser aqui no meio Aqui Vai ser uma cozinha Tudo aberto Tudo à vista O cliente vai ver tudo O cliente O garçom Os cozinheiros Vocês juntos Uma equipe só Não pode ter barulho Não pode xingar Não pode gritar Vai ser uma harmonia perfeita O Jacquin Ele fala com a gente Bem emocionado A perceber que ele gosta muito Daquilo ali, né? Por que que eu decidi Me trazer a você? Primeiro Para mostrar Que tudo é possível Se você me falava Dois, três anos atrás Que um dia Vou reabrir um restaurante Nos jardins Eu falava Vocês são loucos Nunca mais Eu jurei Que nunca mais Vou assistir Uma carteira de trabalho Sai de todas as revistas E hoje Eu vou começar de novo Porque eu acredito Que estou fazendo Eu acredito na profissão É minha paixão Que eu vou tentar Ser o melhor restaurante São Paulo A diferença entre os dois lugares É aqui É o caminho para abrir Era o caminho para fechar Eu fechei Eu sei que é muito triste Foi o pior dia de minha vida É bom que você não chegou ao meu ponto Você tem tudo Tudo na mão Para evitar isso Mas precisa mudar E o momento Ficar todo dia Vou abrir a casa Vou dar a possibilidade Para trabalhar Então depende De vocês O Jacão quis mostrar para nós Que a gente tem que ter garra Que tem que lutar Por isso que ele Quis mostrar esse meu restaurante dele Porque ele está lutando também Fiquei emocionada de ouvir Eu conto sempre essa história Dá um novo fôlego Me sinto aliviado Me sinto feliz Para falar a verdade Você vê que Que tudo é possível Amanhã Eu vou entregar essa história Que você bote tudo reorganizado Cada um no seu lugar Você vai falar Agora a gente tem uma cenária Agora é desse jeito Quem não quer Vai embora Esse é o pensamento dele mesmo Falei que é um mês Eu vou dar um mês Para mudar Se não tiver mudança Eu vou trocar toda a equipe Depende de vocês Eu quero sucesso Eu não quero sucesso Sim Obrigado Eu que dá uma acordada É uma empresa É um negócio sério Não é uma Uma casa de diversão Eu preciso saber Eu preciso saber separar Que negócio é negócio E família parte Quem quer estar ali No mesmo barco Vai ter que lutar junto Quem não quiser Tem que falar ali mesmo O pessoal está f*** Enquanto Kadiji e Alfredo Faziam planos Para a nova administração Do Elmaktub A equipe do Pesadelo na Cozinha Trabalhava pesado Para renovar o restaurante E no dia seguinte Jacão fica satisfeito Em mostrar o resultado Da tão esperada reforma Para toda a equipe Salam aleikum salam Aleikum salam Salam Bem vindo Da renegação Do seu restaurante A fachada Eu não mexo muito Ela é bonita Ela é discreta Para chamar a atenção Que tem dentro Vamos entrar? Vamos entrar Ela já começou O coração a acelerar Meu Deus Seja bem-vindo Eu me senti No país da minha mãe Aí o coração Veio a milhão Eu comecei a chorar Não é mais a casa Que eu descobri Quando eu cheguei O primeiro dia Da entrada do restaurante E o lugar dos beduins Na tenda No saran No deserto Nossa Nossa É aqui Esse cliente Para poder entrar aqui Sentar aqui Eles vão precisar Tirar o sapato E os sapatos Eles vão aqui Que legal Os quadros Eu deixei Eu deixei a história Da casa Eu acho muito importante Um, dois, três Um, dois, três Nossa Tão pouco tempo É um sonho meu Queira ou não Eu fiz o parco Lá no meio Continuou O dia do show O preço é fechado O governo é artistico Que eles vão pagar a dívida Com esse restaurante agora Com certeza Você tem um restaurante árabe Mais bonito Que tem nessa região Um restaurante que tem Identidade Sem falar Que deu presente Uma família Essa minha É bocheche Remeteu tudo aquilo Que eu queria fazer Meu filho Meu marido E que nunca conseguimos fazer Tá incrível 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 Nem parece Que é o mesmo restaurante Vamos na cozinha Eu nunca Imaginei ver o que eu tô vendo Nunca imaginei Aí você quer pôr a mão, né? Pra ver se é verdade Deixa eu ver se isso aqui é verdade Olha isso Olha, meu Deus É só ver, hein, gente Cuidar bem por isso agora, hein Tem tanta coisa nova aqui Que vai facilitar E permitir que o residente Funcione da forma mais perfeita Obrigado Olha o focão É o mesmo Segura Só que a gente limpou Cara, eu Reformou tudo Parece outro Parece outro Essa gente chama Restauração Caramba Chapa nova Chapa enorme Dois fritadeiras novas Frigideira E para o restaurante Funcionar a forma mais perfeita A Firco é que o povo Tudo a cozinha Com batedeira Multiprocessador Forno E muito mais Micro-ondas Olha isso O líquido inferior da Firco Se ela trabalhava duas vezes por semana Agora ela vai querer trabalhar todos os dias Vamos continuar? Vamos Mano Mano, Mike Alá, Mike O forno foi feito Todo restaurado de novo Com a felicidade da decoração Você é um prazer Passar as piratórias Perfeito Mas um presente Para você O cardápio O cardápio foi renovado Respeitando a culinária árabe Mas agora Com um toque moderno Esse aqui Se chama Comida árabe Tem O hummus O chão que deixa O bagamucho Mover os pratos principais O michui De filhomignon Lasanha de berengeno Hamburger de grande bique Eu imagino Que é um restaurante Para mim é isso Mas antes Antes de experimentar Eu tenho mais um presente Para vocês Para incentivar os funcionários A vestirem a camisa Do El Maktub Jacan também trouxe Uniformes novos Para que é isso É, falta eu aqui, né Parece que não tem nada para mim Será que você merece? Merece Merece muito Muito Camisa Colocar as minhas calças E jogar aqui Colocar os ouro Né Xalá Agora Eu espero que vocês vão tratar Esse restaurante Igual Que eu tratei vocês Com meu coração Bom Negustação para todo mundo Tchau, tchau gente Obrigado Todo mundo emocionado Maria Luisa A Alessandra Minha mãe E a mudança foi radical Gente, o que é isso Olha só a espirra O cardápio Até onde eu estou aqui Bem diferente Bastante tempero É um simples chique Chega de picanha De quilharginhão Branca passarinho Branca passarinho Batata frita Agora é só no boteco O Maktub vai voltar A ser o que ele era antes Ou mais, né? No dia seguinte Jacquin volta Para acompanhar O serviço de reabertura Do El Maktub Bom, hoje pode ser O dia mais importante Para esse restaurante A gente vai reabrir Renugurar Para renascer Esse restaurante Finalmente Pronto? Tudo pronto Hoje eu trouxe até o show Para você, árabe Para você conhecer Como que é o nosso show Depois da reforma Que teve aqui no Maktub Eu fiquei muito, muito ansiosa Eu queria que desse certo Desse certo Desse certo Que o Jacquin falasse parabéns Porque não é qualquer um Que tem essa oportunidade Que nós tivemos A gente não pode botar Um pouquinho aqui Na mesa Para liberar aqui Para montar os pratos Agora a cozinha Está muito difícil Porque a gente não tem ainda Uma habilidade Com os pratos novos Tudo é diferente Até a gente acostumar Bom, eu vi duas coisas Eu sou triste Um Não botou papel alumínio Para proteger seu fogão Dois Eu tenho certeza A gente quer Se eu sou criança Falei Opa Não lavou a luz Está sujo, né? Você é chefe Está sujo Você não é você Para fazer isso Ele é controlar Então, por favor A organização Precisa ser rápida Os clientes Já estão chegando E nada pode dar errado Fica à vontade Para escolher o lugar Para vocês desficarem Prazer Meu nome é Felipe Bem-vindas à casa Eu sou de 21 Oi, tudo bom? Sejam bem-vindas, meninas A pessoa já estava na frente Assim Fazer qual era a reação Da pessoa Teve cara Que aí Que pariu Meu clima Ah Pronto Olha Você vê que a reação Das pessoas Era assim Tem Mesa 3 Mesa 4 Olha o que é Uma salada Mactuba Uma salada de fatosho O meu chuve de filet mignon Doze lasagnes de berangelo Comer Bota a lasanha Para não esquentar Vou colocar E tem que comer Ano chegando Vamos na gente Alexandra O que eu estou fazendo É o seu trabalho Hoje é o meu último dia aqui Eu quero ver você De uma forma extraordinária Para poder ir embora Tranquilo Uma cliente especial Volta para dar Uma segunda chance Ao restaurante Meu amor Eu sei que você veio Da outra vez Né É com medo É que já chegou Pra ele O nosso pedido Não chegou Por que você chorou O seu negócio Demorou né Só que hoje Não vai demorar Tá bom Hoje eu vou entrar menos Na cozinha Porque eu quero ver Como que eles vão se sair Eu preciso me controlar Para mostrar para o Jacquin Que o que ele ensinou Nós estamos acatando Entendeu Eu fiz duas estirras de queijo Lá no fundo É porque essa é a melhor Logo da menininha Que chorou da última vez Ó Vou parar de ajudar Estou ajudando é demais Saiu agora Eu já fiz lá A que? Eu já fiz lá A batata limonês Parabéns Parabéns Esse aqui eu gostei Viu Passou em frente de mim Desse lado Me surpreendeu Quando eu vi Ela já estava com Dois, três pratos prontos Numa rapidez Mais a três Uma salada Uma kubi Uma batata libanesa Três, tudo é três Mas é três Estava ligada no 220 Que nem o Jacquin Queria que ela estivesse Olá, tudo bom? Olá De novo A princesa Vem a comida mais rápido Vem Gostou daqui? Está totalmente diferente Gente aqui de fora Que é muito mais confortável Você ficar descontente Você se sente lá Em casa É verdade Você se sente em casa Sim Você vai voltar? Com certeza Bom apetite Obrigada Bom Reabri Os pessoas estão felizes Falar que a comida está boa Mas estou sentindo que a cozinha Não tem líder Precisa que a Alexandra Se posicione Senão eu vou precisar conversar de novo Por contratar a gente Na cozinha mais profissional Vamos lá Próximo Salada é uma que tudo só faz? Fácil Essa 5 aí Como é que está, gente? Leva agora isso aqui? Não, peraí Peraí É que não vai dar para fazer uma viagem só Não vai dar para fazer uma viagem só isso aqui Não, mas deixa a gente terminar Na metade do serviço Eu vi que tinha alguns detalhes ainda Então eu precisava mostrar A autoridade A autoridade saber o que está fazendo aqui Por que que mortou? Quer falar uma coisa? Fazer reunião aqui, chefe Ai, então tá Então pessoal, como vocês viram As coisas mudaram, né? Eu mudei A minha forma de pensar Aqui dentro do restaurante É que a empresa Aqui não é a minha casa Não é a sua casa Eu preciso que vocês também mudam De a partir de hoje em diante E se eu ver Que está me dando problema Eu não vou dar mês Eu não vou dar semana Eu vou dar dia, cara É um, dois dias Isso serve para todos que estão aqui Eu não posso preocupar por funcionário Eu não tenho funcionário para me dar trabalho Eu tenho funcionário para trabalhar junto comigo Todos Então é assim É vestir a camisa E saber que é daqui que vai sair o seu salário Então é crescer junto comigo Eu acho que é muito fácil, gente Na verdade Quem quer ficar aqui Do jeito que vai sair o que é É agora Quem quer ir embora É agora Na história de família Chega Alguém quer ir embora? Não Agora é a hora A gente vestir a camisa Ir para cima mesmo Mostrar que eu quero trabalhar Porque se ele cresce Eu também cresço junto Então O que não fazia antes Fazer e fazer melhor, mano Então Vamos acabar a serviço de hoje Tudo junto? Vamos Vamos começar esse show maravilhoso Sim Agradeço Um paciente De ver o show de hoje também Eu comecei a me acostumar Mas antes do show começar Um convidado muito especial Chega ao restaurante Seu marido Prazer Como vai? Tudo bem? Muito prazer É um prazer Foi uma reforma magnífica Foi uma reforma magnífica É o que a gente sonhava E não conseguiu fazer em seis anos Era o que a gente precisava Onde é que a gente vai sentar todo mundo? Porque se não muda essa mesa Mas é uma mesa comprida Também Mesa de família E que senta na ponta da cabeça Paga a conta Com a equipe comprometida E a família reunida O show começa Para celebrar a nova fase Do El Maktoube Muita coisa mudou Você vê que é uma nova cara Eu preciso manter isso E levar pra frente É só trabalhar agora Amigo, você não está lá Está tudo certo Isso aqui funcionando de novo Mas a minha é tudo Entendeu? Tudo Eu vendo meu marido chorando Eu comecei a chorar também Eu tenho como agradecer Obrigado mesmo Vamos, vamos, vamos Vale a noite Vale a noite Vale a noite Yaba, yaba, yaba Yara, yaba O show ficou lindo As bailarinas ficaram lindas Essas coisas arabescas Essas cortinas Tudo remetia o Líbano, sabe? Tudo Hoje eu estou muito feliz E eu quero continuar assim Volta na Sorri Gente Eu vou deixar vocês se divertirem Um pouco mais Para mim, meu trabalho acabou Estão indo embora Eu chorei pra dentro Disfarçando Caiu uma lágrima ali Uma lágrima aqui Eu gostei muito De fazer esse trabalho aqui Muito Estou de parabéns Obrigado Muito Isso aqui é meu último presente Para vocês Eu vou voltar aqui Quando você vai entrar Se você lembrar De nosso trabalho Porque hoje não é só meu trabalho Estou falando de nosso trabalho Estou muito, muito, muito orgulhoso E feliz De deixar vocês os dois Com essa festa E ser restaurante novo Com a família Mas ao mesmo tempo Estou muito feliz De deixar uma empresa Uma empresa que vai funcionar Entendeu? Esse aqui é meu último presente Ai, que moça Ai, que lindo Obrigado, Chef Obrigado por tudo, viu? Agora, no sumas, o Chef Sou o Eric Obrigado, então, Jacquin O Chef, quando estava trabalhando Obrigado, Jacquin Gratidão Gratidão por tudo, Jacquin Obrigado mesmo Vai em frente, fica dura E pode continuar a música Não virou verou A vida do Jacquin aqui Tinha que acontecer Nada por acaso Mactub Tinha que acontecer De certo A comida é boa Muito boa Muito saborosa Muito mais do que eu imaginava O cerveja é agradável Descontraído Os patrões entender Que é uma empresa Que não é mais uma Uma cantina de família Agora vou sair Eu vou ver a minha família Como sempre E com muita felicidade Me jogando No próximo programa Pesadelo na Cozinha Já fez o pedido Não Sobremesa não tem Hoje não tem Eu tenho outra mesa ali Que eu vou falar a mesma coisa Para ele Já me ritei, sinceramente? Sim, chefe Oh, trabalhando é foda Mais ou menos Como é, então? Que você dá para o cien Dá para vocês Calma, Lito Calma a rosa Faça os seus serviços aí O mar de boca fechado Cadê o pirado? Está saído? Dá para você esperar um minuto? Cadê uma parmeleiana? P*** Tá bom, ponto Já passou Me monta os placos Quatro Vamos Eu quero essa mesa Estão me ouvindo? Sim, chefe Olá O Congresso dá mais um passo agora à noite Para garantir a volta do auxílio emergencial Depois de aprovada no Senado A PEC que cria as bases para o pagamento de mais quatro parcelas A PEC que cria as bases para o pagamento de mais quatro parcelas